Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 com mais um programa Carro Bem 10. Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para quem quer trocar de carro, comprar uma motocicleta ou quem sabe um caminhão na melhor negociação. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville. Eu estou na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta. Na verdade, eu estou na Autos Seminovos, que atende todo o estado catarinense com ofertas incríveis, pátio lotado. Vale a pena mandar mensagem para o WhatsApp, porque aqui você só tem ofertas. Jailson, bom dia! Bom dia, Fabinho. É isso aí, ofertas e ofertas imperdíveis. Vem para a Autos Seminovos. Aqui a gente vai fazer o melhor negócio para você. Nesta semana, entrega de um veículo também lá para o sul do estado, lá para a Laguna. Isso, vem um cliente de Laguna, fechou uma negociação com a gente. Você quer comprar um carro, a gente entrega para você em todo o estado de Santa Catarina. Muito bem, confere então comigo. A primeira super oferta é ter para você aqui na Autos Seminovos. Esta é a Renault Duster Tech Road. Esta é a 1.6 2013, por R$ 41,900. R$ 41,900. Pode mandar mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela. Você de qualquer parte do estado catarinense. Autos Seminovos, entrega para você o veículo. Esteja você aonde estiver. Mais uma super oferta. Saveiro Cross. Esta é a 1.6. É completada. Passa 2014, por R$ 45,900. Apenas R$ 45,900. Quer financiar? Aqui dá financiamento de 100%. Vem para Autos Seminovos. Aqui dá negócio. Precisa de troco na troca? Vem para Autos Seminovos, porque aqui também tem. Agora, olha só este Fox. 1.0 completo 2016, de R$ 39,900, por R$ 36,900. R$ 36,900. E o melhor, aqui dá financiamento de 100%. É zero de entrada. Você nem mete a mão no bolso. É zero de entrada. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela. Você, de qualquer parte do estado catarinense, pode mandar mensagem. A equipe de vendas da Autos Seminovos vai atender você. Agora, olha só este Peugeot. É um 207,1.4. Este é completo 2011. O preço dele de mercado gira de R$ 24,000 a R$ 25,000. Aqui na Autos Seminovos, está por R$ 20,900. Apenas R$ 20,900. E está bem calçado de pneus. Está impecável. Vale a pena mandar mensagem. Agora, para fechar as ofertas aqui da Autos Seminovos, olha só o que nós preparamos para você. Esta máquina, BMW 118i. Esta automática é top. 2014 é o ano. Pensa num veículo maravilhoso. Não tem sinistro, não tem leilão. Aqui tem, é preço bom. De R$ 79,900 por R$ 77,900. E tem muito mais ofertas aqui no Pátio da Loja, né, Jailson? Muito mais, Fabinho. Estoque lotado. Mais de 40 veículos. Possibilidade de 100%. E sai de tanque cheio da nossa loja. Muito bem. Quer as melhores ofertas? Quer fazer uma negociação fantástica? Então, vem pra cá!